O moleque já tá manjando o lugar com essa arma nova aí, hein? Nossa, pelo amor de Deus! Tchau, tchau, tchau! Não, vai, sai, sai daqui! Drop a arma! Drop a arma! Eu quero ir embora! Onde que é a porta? Onde que é a porta? É aqui, dá pra sair por aqui? Hihihi! Aí, rapaziada! Você jogou muito... Que isso, mano? O que que tá acontecendo aqui nesse jogo? Eu tava ali onde eu tô, mano! Seguinte! Tô aqui pra trazer o terceiro episódio da nossa atualização Super Soldado Tô aqui pra brincar um pouquinho com a WM Natal Essa WM Natal tá mais bonita do que a outra Se eu não me engano... Eu posso tá falando muita merda, mano Meu Deus, eu tô com medo de tá falando merda Eu tô com medo de tá falando merda Mas se eu... Toma! Que isso? Eu não vou perder pra você? Ah, eu perdi pra esse moleque! Eu perdi pro PRT Moreno, o maior nick do moleque, fi É o seguinte, se eu não me engano, já teve a WM Natal Só que essa aqui é muito mais bonita, hein, mano? Já vou adiantar pra vocês que essa daqui é muito mais bonita Então, onde que vai isso aqui? Eu gostei desse mapinha, hein, moleque? Tamo jogando aqui nesse mapa também Já vamos fazer um dois em um aqui Mostrar a WM Natal E o mapa Fantasia Esse é o nome dele? Não! Não! O PC travou, mano! O PC travou, mano! Pelo amor de Deus! E esse mapa aqui parece ser bem brisado, né, mano? Bem brisado O que acontece aqui? Eu vim aqui, ó Dá pulinho Aê, delícia Vamos lá E aí, otário Meu otário Você é otário Ah, vai... Toma! Nossa, ia ser um tirão, hein? Se não fosse tiro feio, ia ser tirão Vai subir, ó Vai ter um... Ó, ó lá, ó Que isso, moleque? Não morre ali, não? Será que não dá pra matar no ar, não? É isso? Acho que é isso, hein, mano? Acho que não dá pra matar no ar, não, hein? Ó, vamos ver Não dá pra matar no ar, não É isso mesmo, moleque Ó, moleque, você tá aqui? Que isso, moleque? Você tá pressa... Que isso? Que isso? Você tá loucões, pai? Que isso? Ó o moleque ali, filho Ó o moleque ali... Ó, pai, você tá... Ó Não dá pra matar no ar, mano Caraca, que coisa chata isso Ia ser muito louco, mano Você vai ficar ali, ó Pegando o molequinho Pica aquele joguinho do Atari lá, tá ligado? Que nós jogamos na nossa infância Mentira, mano Nós nem jogamos, nós temos 16 anos Nós temos 14 anos E se falar que jogamos, é mentira E é, moleque? E é, moleque? Nossa, toma no peito, hein? Toma no... Nossa, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Eu bloqueei muitas balas, filho Toma ali, otário E aí? Bem, pode vir no noquinha, pai Pode vir no noquinha Que isso, mano? Os moleques já vem aqui Pique eu pulando o muro pra catar pipa, tá ligado? Eu sou assim, mano Eu não quero catar pipa no bagulho Ainda mais quando é bico de ouro, moleque Bico de ouro, nós... Mano, nós sobe até no castelo do Drácula Vou pegar, filho Olha lá, moleque Que isso? Opa, tá tudo bom Tem sabão nesse parte do mapa Os caras já caem deslizando Ah, mas o nego vai querer meter o puro-pupu em mim aqui, ó Tá achando que vai meter o... Ó Tá achando que vai meter o puro-pupu no noquinha aqui Tá achando que vai meter o ruxão Vai ficar suave Ah, pelo amor de Deus, viu? Olha lá o otarião aqui, ó Nossa, tem um moleque lá em cima, eu tô aqui embaixo E agora? Eu tô indeciso Pegamos um, pelo menos Beleza A indecisão passou Toma aí, otário Vai meter o ruxão no noquinha, não? Nossa! Pelo amor de... Não, não, não Tem que te matar pra ficar bonito Nossa, vou pra casa Eu vou pra casa, pelo amor de Deus, mano Eu nem queria matar esse moleque aí O moleque se envolveu no tiro e já tomou na cara E aí? Vamos dar um... Vamos dar um... Dar um... Mortado aqui? Vamos lá Chega aí, bem Chega aí, desgraça Vem Vem, gravéola E aí? Caraca, moleque É igual... Nossa, dá pra ficar ali em cima, mano Será que... Pera aí Eu fui mais longe agora, hein? Nossa, pera aí Eita, nois Tem jeitinho de ir mais longe esse pá, hein? Nossa, mano Nossa, mano Nossa, mano Pelo amor de Deus Calma, calma Nossa, esse é o QS muito louco Isso aqui, mano, falhou Acabou a pilha do mouse Nossa, esse é o QS muito louco ali, hein, mano Vocês viram? Ah, vocês vão ficar todo mundo travando aqui Essa enconchação na base É isso E aí? Vamos subir aqui Vamos limpar com calma Limpa com calma, louquinha Ó, olha lá, ó Eita, moleque Erramos um teco ali Eita, moleque Não adianta com o escopo aberto aqui, ó Nossa, como você sobe aqui? Ah, tem uma caixinha ali embaixo Eu sou todo desesperado também, né? Ah, moleque Olha o tanto de moleque que tem ali Já deu pra ter uma nossa Nossa, mano Ah Ah, que isso Moleque, meu Ah, mano Agora eu já descolhei, filho Já descolhei seu esqueminha Já descolhei seu esqueminha E aí, otário? E aí? Como? Ah, vou chegar na matar, mano E aí, otário? Não, mano Moleque Tudo bugado, mano Tudo bugado aqui, ó Eu vejo os moleque flutuando Ó Pelo amor de Deus É só sofrimento esse PC aqui, viu, mano Toma, meu otário Vai, vai, vai Nossa, moleque Ó, 360 Ó, pay Será que dá pra matar também? Eu acho que não, hein, mano Mas não dá, mano Merda, mano Ah, mano Pelo amor de Deus Ia ser louco aqui Já cai, mano Já cai Fazer milagre aqui Fazer chovo vivendo Fantasia aqui, hein, mano Que é, moleque Que é isso, men? Que é isso, men? Nossa, vamos subir Sobe, vo... Ah, mano Não vira eu ficar dando esse pulão não Que você cai ali no... Você já cai ali no frevo É, mas eu gostei desse mapa aqui, hein, moleque Gostei desse mapa aqui É só diversão, hein? Só sei que na hora de editar vai ser uma praga Porque, mano, o mapa é coloridaço, mano Na hora de editar é só sofrimentos Só sofrimentos Não, mas aí A mira entrou agora bonita ali, hein Foi várias kills, hein, meu Várias... Que isso? Que isso? Ó o moleque ali Ó o moleque aqui Ó o moleque ali Ó o moleque aqui Ó o moleque aqui, ó Ó o moleque ali Ó, ó, ó Caraca, mano Ali... Os caras já vai direto pra ali O que que tá tendo ali? Tá tendo festa, mano? Parece aniversário de São Paulo, mano Os moleques já saem correndo ali Lá na fome, tá ligado? Damos de Deus, ó lá, ó E aí? E aí, vai vir aqui Desse lado aqui não vai não, né? Ó Sai daqui da frente, mano Tira essa costinha daqui, filho Eita, moleque Ó o moleque ali, ó Ó o moleque ali, ó Tem um moleque ali, ó Ó, tem um moleque ali, ó Aí, tem outro aqui embaixo, aqui, ó Nossa, tem um moleque aqui embaixo, aqui, ó Ó Mata o moleque aqui Que o moleque vai aprontar O moleque vai aprontar Ó, ó Eu tô avisando Ó, o moleque já saiu dali já E aí? Volta, volta Volta nosso posto aqui, né? Toma aí, otário Mano, vai limpar aqui, hein Vai limpar aqui, ó É só ficar preso Ó, eita, moleque Toma aí, otário É só ficar no vãozinho aqui, ó Porque os moleque vão vir babando aqui, ó E vocês já pegam no vãozinho, ó Toma, otário É, tem outro ali, ó Tem outro ali, ó Tem outra piranha ali, ó Nossa, deu um puxão Agora que nem eu falo Ele faz igual, moleque Que puxão foi esse? Nossa, que puxão Pelo amor de Deus Vou puxar seus cabelos assim, morena Ó, é, morena Vou puxar seus cabelos assim, morena E aí? E aí? Toma Não Calma Você tá bravo Moleque, você tá alterado E aí? Ah, não Ah, moleque Ia ser lindo ali agora, hein Ia ser lindo ali agora, hein Nossa Quase Moleque Ó, vem cá Cadê? Cadê? Nossa, mano Dá pra fazer vários frags aqui, mano Os caras desistem de pegar nós aqui Porque, mano Nós aqui é facção central Ah, mano Ó, mano Só porque eu fui comemorar Você viu? O meu gordão já tacou logo uma esfirra ali em nós E aí? Vamos dar uma piscadinha daqui, ó Vamos ver o que acontece por aqui Vamos jogar por aqui O que acontece? Vamos jogar aqui no meio do frevo, mano No meio do frevo, no bagulho E aí, moleque Eita, moleque Pula E aí? Cadê você? Cadê você? Bota a cara Bota a cara, loirinha Bota a cara, loirinha Vai E aí? Vai vir ali Não, meu time todo tá ali, mano Nossa, que puxão Que puxão Vou puxar seu cabelo assim, hein Vou puxar seu cabelo assim, hein Nossa, mano O moleque tá muito rápido, fi Não consigo enxergar nada no bagulho E aí? Vamos colar nessa esquerda aqui Pode pá, mano Tá tendo festinha aqui, ó Nossa, mano Que isso? Você passou na minha frente Eu já fiquei sem jeito, hein Esse perfumão seu aí, men Nossa, mano Não tô entendendo nada Os moleques já chegam deslizando Olha Tô todo perdido no bagulho Aqui você tem que ficar mirando assim Porque o moleque vai entrar deslizando Vai parar ali Olha lá, falei Mano, eu falei Eu falei Não dá Ó, ó No bagulho não dá Mano Olha isso, fi O bagulho não dá pra você ter a noção De onde o moleque vai chegar, tá ligado? Você já tem que chegar dando pro chão no bagulho, fi Ah lá, mano A granada Ô Anderson Não, não é nem Anderson É o Anderson Ô Anderson Não faz isso comigo não, Anderson Ô Anderson E aí, moleque Toma, eu tá Toma, eu tá Toma, eu tá Toma, otário Toma, otário Nossa, ia ser louco Se fosse quatro, cinco, eu tomo e ataro Cinco, eu tomo e ataro, hein 360 Peife Nossa Ah, não Brincou Agora, mano Vou dar uns 360 agora aqui, hein 360, ó Não apareceu Sumiu, todo mundo mais Brinquei que ia jogar mais Coração aí, faliu Toma aí, otário Vai vacilão Vai vacilão Caraca, o moleque me acertou E aí, moreno E aí, moreno Você quer uma puxada de cabelo também, moreno? Você tá suavão Nossa, moleque E aí, eu quero que Eita, vou pegar todo mundo de costas aqui Eu vou zoar pra caramba Que esses moleque aqui agora Eu vou zoar pra caramba Que esse moleque aqui agora Falou, otário Ah, ia arrancar mais Um bifão de alguém ali, hein Nossa, que a capreta é essa, mano Ah, é a capreta Caraca, preta O bagulho é marrom Eu falei preta Tá certo, Luquinhas E aí, Luquinhas Você tá Que isso, mano Eu esqueci que tinha esse buracão aí, mano Esqueci que tava tendo aniversário de São Paulo Aí nesse buraco aí, ó Ó, agora eu já caí aqui, ó Já tô focado aqui, ó Já tô focado aqui Você aparecer, você tá ligado Porque esse é o fim Né As coisas Ah, já tem um moleque Não, peraí Ó, toma ali Ah, o moleque tá com a granada aqui Tremeu a mira Tremeu a câmera Arruma a câmera aí, meu Nossa Fique que esse foi Esse, ó Entra aqui Ah, moleque É parceiro Moleque é parceiro E aí, meu Ó Nossa, mano Meu Deus Como é essa bala Nossa Toma, otária Boa Boa, otária Nossa, como Toma, otária Toma Não, pegou no alto Pegou no alto Dá pra pegar no alto sim, mano É só ser malandrinho É só ter o puro pupu Nossa, mano De onde que tomei esse tiro? O moleque tá ali dentro O moleque já tá manjando com essa arma nova aí, hein Nossa Pelo amor de Deus Tchau, tchau, tchau Não, vai Sai, sai daqui Dropa a arma Dropa a arma Eu quero ir embora Onde que é a porta? Onde que é a porta? Dá pra sair por aqui? Não, tchau Tchau Não, pelo amor de Deus Nossa, fi Aqui Você vê a altura que eu tava, mano É muito TNT, fez É muito TNT, ó Nossa, fi Meu Deus Meu Deus Segura esse moleque Segura esse moleque aí Dá a mão Dá a mão, alguém Pelo amor de Deus, mano Nossa, fi Cê é louco Cê é louco Eu até suei, mano Eu tô com o bigode suado aqui, fi Tá ligado quando o boost tá suado? Aqueles pinguinhos, as gotinhas d'água assim? Tá assim o meu, mano Tá assim o meu, mano Não consigo explicar o que tá acontecendo Nossa, que isso, moleque? Meu Deus, meu Deus Meu Deus Eu tô em choque Eu tô tremendo Eu tô com a boca espumando, moleque Eu tô com a boca espumando A boca do Luquinha tá espumando Meu Deus E aí, moleque? Meu Deus Quase Ah, eu quero dar mais um 360 Agora Ah, mano Agora que eu escolhi que dá pra matar no alto Eu vou dar 360 Ó, 540 9, mano Vai ser 80 mil giros que eu vou dar ali agora, mano Pelo amor de Deus Faltando um minuto, ó Ó, dois tiros Seis Seis e vinte Seis e vinte Nossa, moleque Pelo amor de Deus Nossa, sai daqui Não, mano Eu tô tão empolgado que eu comecei a ficar louco Tô louco Tô loucão aí já Calma, Lucas Se recomponha, Lucas Nossa Ó, dois compras que o moleque Toma, mano Nossa Ó, cinco com esse moleque Toma Ó, outro, ó, outro Ah, mano O outro já rushou aqui nas costas Caraca, moleque 62 mais 22 Nossa, 65 mais 22 Moleque Eu tô alterado Ó, outro aqui, ó Já cheguei metendo logo o bumbum na cara dele Meti o bumbum na cara dele Ele já ficou em choque E aí? E aí? E aí, palhaço? E aí, palhaço? Rapaziada Seguinte Tamo chegando no finalzinho da gameplay Esse foi o terceiro episódio da atualização Super Soldado Espero que vocês tenham curtido Nos ajude a passar da média de like Me segue em todas as redes sociais Tá tudo na descrição E é nóis, moleque Se não for nóis Vai ser quem? Essa é a pergunta, moleque Quem que vai ser se não for nóis? Tamo junto E é isso mesmo É isso mesmo Ó, toma aí, otário Singão, toma Nossa, eu dou um tirinho e saio correndo, afim É muita mala aqui A pica e Cristiano Ronaldo batendo falta, mano Dou um tirão no peito assim e sai vazado Tá pedindo 360 pra acabar, né? 360 Ó, ó, ó Pai Ah, mano, não arrumei nada Singão aqui bonito, ó Pai Nossa Meu Deus O Luquinha fala acontece Luquinha fala acontece Pra acabar Pra acabar, faquinha Ó, faquinha pra acabar Nossa, moleque Fui Tchau 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 Tchau